Direto da Central Tokusatsu de Jornalismo Foi confirmado o registro do nome da nova série da franquia Kamen Rider. A sexta produção da Era Reio a será intitulada Kamen Rider Garth com dois vezes. Ainda não há informações sobre a história, mas a série deve estrear entre o final de agosto e o início de setembro. O Anime Friends anunciou mais duas atrações ligadas ao Tokusatsu. A primeira é o ator Yota Ozawa, que interpretou o Capitão Marvelous, o Gokai Red, de Kaizo Sentai Gokaijer. A série foi ao ar no Japão em 2011. Gokaijer é o sentai comemorativo de 35 anos da franquia Super Sentai e aclamado pelos fãs como uma das melhores produções. Ozawa estará presente no evento nos dias 20 e 21 de julho. A segunda atração é um dos maiores dubladores do Japão, Yuki Kaji. No meio do Tokusatsu, ele foi recentemente a voz do Gaon de Kikai Sentai Zenkaijer, a série que comemorou os 45 anos da franquia Super Sentai. Kaji estará no evento no dia 19 de julho. O Anime Friends 2024 acontece entre os dias 18 e 21 de julho no Iambi em São Paulo. Os ingressos já estão à venda no site Ticket360. Para ficar por dentro de tudo o que acontece no universo do Tokusatsu, não perca o Toko Agora, toda sexta-feira, às 8 da noite. Adriano Naresi, da Central Tokusatsu de Jornalismo, para o CTJ News. Adriano Naresi, da Central Tokusatsu de Jornalismo, para o CTJ News. Adriano Naresi, da Central Tokusatsu de Jornalismo, para o CTJ News. Adriano Naresi, da Central Tokusatsu de Jornalismo, para ação Kikai Sentai Zenkaiatora,